Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre glândula de Bartolim. Eu vou responder as dúvidas que vocês me enviaram. Então, para começar, o que é a glândula de Bartolim? Elas são duas, na realidade, uma à direita e outra à esquerda da entrada da vagina e está presente em todas as mulheres. Elas servem para a lubrificação da vagina. O que acontece é que, em alguns casos, o ducto da glândula entope e acaba acumulando secreção, formando um cisto da glândula de Bartolim. E quando esse cisto infecta, ou seja, a secreção dele fica infectado, ele forma o abscesso cisto da glândula de Bartolim. Como que a gente faz essa diferenciação do que é cisto e do que é abscesso? O cisto não costuma ser doloroso. Então, a paciente não tem dor para sentar, para caminhar, para ter relação sexual. Só tem aumento do volume. Já quando é abscesso, a paciente tem muita dor para sentar, para ter relação sexual, pode ter febre, costuma ficar bem quente no local. E no caso do abscesso, ele precisa ser drenado ou já tratado cirurgicamente. Como que é esses tratamentos? Existem várias técnicas cirúrgicas. Eu vou falar de uma das mais comuns, que é a marsupialização da glândula de Bartolim. Essa é uma técnica que a gente pode retirar um pedaço da cápsula da glândula e exterioriza os bordos da cápsula da glândula para evitar que forme novos abscessos ou cistos. Uma outra técnica é a Bartolinectomia, que é a retirada da glândula. A gente, em geral, deixa para fazer a retirada da glândula nos casos em que não funcionou, ou seja, recidivou com as outras técnicas. Porque essa é uma cirurgia que tem um risco maior de sangramento, um risco maior de infecção, um risco maior de complicações cirúrgicas. Quando que precisa ser usado antibiótico? Nos casos de abscesso, que tem febre ou outros sintomas sistêmicos, ou seja, que é uma infecção mais grave, a gente costuma utilizar antibiótico. E também nos casos de abscessos, eles podem essa secreção ter infectado por alguma doença sexualmente transmissível, como clamídia ou gonorreia. Então, nesses casos que a gente tem essa suspeita de doença sexualmente transmissível associada, a gente acaba usando antibiótico. Por que que é tão recorrente? A recorrência vem de técnicas não definitivas de tratamento. Por exemplo, a drenagem. A drenagem da glândula é uma técnica não definitiva, porque ela resolve o episódio do momento, mas ela tem uma taxa de recorrência muito alta. Então, geralmente, a gente opta por já fazer uma técnica definitiva para evitar esse tipo de recorrência e deixar essas técnicas como a drenagem, que é algo mais paliativo, mas para o momento, em situações que não pode ser feito, porque o material não está disponível ou numa situação de emergência, as técnicas mais definitivas. Como evitar? Foi uma outra pergunta que me fizeram. Então, isso é um pouco controverso, mas a gente sabe que medidas de higiene ajudam a evitar casos, principalmente de abscesso da glândula de Bartolin. Gente, foram essas as perguntas que me fizeram. Espero ter ajudado vocês. Se tiverem outras dúvidas, escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo, tá bom?